É necessário amar É necessário amor Com carinho dar De presente uma flor Por fim ao ódio Acabar com a guerra Ter paz na terra É preciso com amor Ofrecer uma flor Uma flor em tua mão É em ti coisa tão bela Não há rosa sem senão Num vaso em tua janela Rosas, flores num jardim Suspiros e muitos raios Alegrias dão em mim Muito amor e coisas mais Saudade é não te ouvir Saudade é não te ver Marco a partir Criança adormecer É não esquecer Um passado presente É estar ausente Ter vontade de viver De uma flor oferecer Uma flor em tua mão Reza rosa por abrir Flor bonita em botão Que ao ver-te vai me sorrir Uma flor em tua mão Uma flor em tua mão E uma criança a brincar Um menino que pede pão Coisa feia por acabar Música Uma flor em tua mão Uma flor em tua mão Uma flor em tua mão Reza rosa por abrir Flor bonita em botão Que ao ver-te faz-me sorrir Uma flor em tua mão E uma criança a brincar Um menino que pede pão Coisa feia por acabar Um menino que pede pãe